Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Segundo, ó! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. E aí, tudo bem? Tem algumas informações sobre movesets novos entrando no jogo, tem algumas coisas sobre lendários, e tem também um pouquinho de gameplay. Afinal de contas, é o último dia que Lichy Lio, Shine, está no... Não quer dizer, é o último dia que ele está no jogo, não. Ele vai estar no jogo para sempre, Shine, agora. Só que é o último dia que você pega com um pouco mais de facilidade do evento, né? Com um pouco mais de spawn de Elite Lio, que nem é tanto spawn assim. Pois bem, né, senhoras e senhores? Já vamos começar falando um pouco das informações. Como vocês sabem, a cada dia que passa a gente se prepara um pouco mais, pelo menos... A gente está falando por Niantic, né? Se prepara um pouco mais para o Tour de Jotô. É um evento que você já sabe, né? Que o ingresso é caríssimo, e se você tiver a oportunidade de participar, até tem coisas boas. Cada vez, cada coisa, cada dia que passa, tem alguma coisinha no código do jogo que tem a ver com a geração de Jotô. A última coisa, né, o último push que foi dado, foi para dois golpes novos que vão entrar dentro do jogo. Um é o Sacred Fire, que é o golpe assinatura do Ho-Oh, e o outro é o Magical Leaf. É um Pokémon... É um Pokémon... É um Movieset rápido dentro do jogo, do tipo planta. Esse Movieset é muito característico dentro do Celebi, que é um Pokémon mítico de Jotô. Olha, as notícias não são as mais animadoras do planeta Terra, mas... Tá aí, né? São coisas, são novidades para o rolê todo. A esperança é que o Sacred Fire era de duas uma. Ou um Movieset interessante para você usar o Ho-Oh no PVP, ou, finalmente, um Movieset interessante o suficiente para colocar o Ho-Oh dentro do PVE como um excelente atacante do tipo fogo. Não foi o que aconteceu. Dentro do PVE, ou seja, raids, equipe rocket, batalha de ginásio, fogo sagrado, esse Sacred Fire do Ho-Oh, ele tem um nível semelhante de energia que você exige para se carregar um Fire Blast. Ou seja, o explosão de fogo lá, rajada de fogo, esqueci como que tá no... em português. Eu acho que é rajada de fogo. Só que o dano é diferente. Então, o dano é de 140 para o Fire Blast, ou seja, para o rajada de fogo, e o dano do Sacred Fire é de 110. Ou seja, se você for colocar na conta, não bate. A não ser mesmo você combando com o Incinerar, ainda não bate, não torna o Ho-Oh. Ainda Charizard com Blast Burn, Mega Charizard com Blast Burn, no caso, Moltres, Sombroso, ainda consegue fazer um rolê melhor do que o Ho-Oh consegue fazer, mesmo o Sombroso ou não. Então o Ho-Oh, infelizmente, sei lá, dentro do rolê todo, ele fica como entre, sei lá, o nono ou oitavo melhor Pokémon, se você contar megas evoluções, versões de Mega e versões assombrosas dos Pokémon. O Blast Burn, a Queimadora Explosiva, que são os movesets, geralmente, que vêm do Dia da Comunidade, ainda tem dado para esses Pokémon do tipo fogo essas melhores posições, do que você usar um Ho-Oh. Fora que é caro pra caramba tá lá um Ho-Oh. E dentro do PVP não muda muita coisa. O melhor, ainda, o melhor moveset seria da gama diferenciada que você tem de movesets dentro do Ho-Oh, de onde o Ho-Oh performa melhor. Então se você ver na Liga Mestre, o Ho-Oh lá ainda funciona melhor com um terremoto, o incinerar com um moveset rápido e um pássaro bravo, do que ele funcionaria com um Sacred Fire. O que é uma pena, o que é uma pena, porque é um moveset interessante. Fora que na tipagem de fogo você não caltera tanta coisa ali. E o Ho-Oh é mais um adorno, ou seja, você usa. Mas não é meeeeta, é meta, você não vê tanto o Ho-Oh assim. Já o Magical Leaf, que é um moveset que poderia dar mais relevância pro Celebi de algum jeito dentro do PVP, porque dentro do PVE ele não tem chance com outros competidores como o Venossauro, como o Zarude, também não ajuda muito, entendeu? Pelo menos não agora. Esse moveset, esse Magical Leaf, ele é semelhante pelos números e pelos stats, ele é um pouquinho semelhante ao Sopro do Dragão. Mas, pelo que eles estão falando, é mais perto do Air Slash e do Fenty Attack, que são ataques rápidos que a gente tem aqui dentro do jogo. Como eu explico isso pra vocês? Ele é utilizável, é um moveset que torna o Pokémon utilizável, mas não quebra o jogo. Vou dar um outro exemplo, Talonflame com o Incinerary. É um moveset que quebra o Talonflame. Se ele não tivesse o Incinerary, acabou o jogo dele, entendeu? Tipo, o Talonflame não é um Pokémon tão legal. Mas com o Incinerary deu pra ele muito poder de fogo, literalmente falando. É muita força que esse Pokémon tem por causa desse moveset. É mais ou menos isso com o Magical Leaf. Só que, ao contrário, não vai quebrar o do Celebi, ou não vai quebrar quem aprender esse golpe. Mas, dá pra usar. Ontem, senhoras e senhores, assim como todo ser humano, fui fazer o meu número 2. E aí, no Moro da Nete, o número 2, eu fui fazer aquela prática que é conhecida pelo ser humano como Cocô Online. Eu liguei meu celular no Pokémon GO, enquanto fazia as minhas necessidades. E olha, literalmente aconteceu uma cagada. No jogo. Porque eu... Eu vou postar isso desse jeito? Ah, vai assim mesmo. Todo mundo é ser humano, todo mundo faz isso. Eu peguei um Bidufe Shine, senhoras e senhores. É isso, entendeu? Não é uma cagada maior do que essa. Meu pai eterno... Ah, tá tudo escatológico. Desculpa, Brasil. Na minha cabeça, isso não ia ser tão estranho. Agora, falando em voz alta, tá um pouco. Mas todo ser humano faz, né, gente? Não tem pra onde correr. Na verdade, tem pra onde correr sim, pro banheiro. Esse é meu segundo Shine de banheiro. Mas aí, pra combar também, com o Shine que eu peguei na última gameplay, que era um Vulab, entendeu? A gente agora tem dois pokémons pra poder evoluir. E você sabe, senhoras e senhores, que evoluções nesse canal são feitas com músicas de franquias rivais. É uma luta. E você sabe, senhoras e senhores, que evoluções nesse canal são feitas com músicas. Bom, guys, antes de eu ir embora, deixa eu falar com vocês sobre o Valentine's Day, que é o evento que vai acontecer. Eu já tô embolando tudo nesse vídeo só, porque eu quero falar muito sobre Flordias, que é o pokémon novo que vai estrear. Nesse evento que vai acontecer na quinta-feira do dia 10 de fevereiro, a segunda-feira do dia 14. Então, é um evento que é legal. É um dos eventos que sempre me hypam no Pokémon GO também, dias dos namorados. E a Flordias era um pokémon que eu tava esperando. De aqui a pouco eu mostro o porquê. A gente vai ver aí um aumento no Lur, né, no módulo atrair. Cara, eu não consigo acostumar com o nome em português do Lur, mano. Módulo atrair é muito complicado pra mim falar. Eu sempre falo Lur. Dois vezes doce por captura. E o Pokémon Companheiro vai trazer mais itens. O Bunny vai trazer mais itens com frequência. Tem alguns desafios novos que vocês podem ler lá bonitinho, de São Valentim. Que é pra comemorar. É uma coisa, tipo, global que vai... É uma meta de 70 mil presentes. E aí, se a gente fizer isso, a gente desbloqueia o triplo de doce por transferência. Mas eu não acho que isso seja uma meta muito difícil de se alcançar. Se eu falei 70 mil, eu falei errado. São 70 milhões de presentes. Vamos ver se isso vai dar certo, né? 70 mil tá mais fácil, viu? 70 mil para, mas era mais jogo. 70 milhões, sei não. O Fluffy... Fluffy, ó, tô muito louco. O Fur Flow vai ter um corte novo, que é o corte de coração. Que você vai poder, enfim, evoluir ele. Evoluir não, né? Mudar a forma dele do jeito que você já muda os outros. Isso, pra ser sincero, isso eu já acho que é um pouco mais superficial, né? Um pouco mais de estética mesmo. Então é mais se você quiser ter pra sua coleção. Não faz tanta diferença em termos de conta. A não ser pra coleção mesmo que você tem dentro do jogo. O Galeide e a Gardevoir também vão ter os golpes do Dia da Comunidade deles. Que você vai ter acesso com o barulho sincronizado ou o Synchron Noise. Se você evoluir o Kirlia durante o evento. É legal também, mas não é um... De novo, não são ataques que fazem uma diferença tão absurda nos dois. Então é mais pra ter, pra registro, caso você não tenha participado do Dia da Comunidade do Houts. Então é interessante. Durante o evento você vai encontrar esses pokémons da natureza. Chansey, Puzzle, Mino, Volbit, Illumise, Love Disque, Wubat, Flá BB Flor Vermelha, Flá BB Flor Azul e a Flá BB Flor Amarela. Porque ela tem diferenciações de cor durante o rolê. E a forma natural do Furfrow. Também pra você poder fazer aquela evoluçãozinha do coração, caso você queira. Mas de novo, daqui pensando em metagame, talvez a Blissey pra defender um ginásio. E a Florges é bem interessante. Já vou mostrar e falar sobre ela. De resto, os outros são um pouco mais registro e um pouco mais forma shine que você ainda não tenha disponível. E ah, já vou falar logo. A Flá BB não veio shine ainda. Talvez fique pra um outro Valentine's Day, né? O outro evento de... Dia dos Namorados. Quase que eu morro engasgado com o meu próprio veneno. Foi mal. E ainda os spaws mais raros. Conta com o Miltang, a Aldino. Lembrando que a Aldino dá mais dust. A Lolo Morra. Mentira, a Lolo Mola. E a Flá BB Flor Branca e a Flor Laranja. São spaws um pouco mais raros dos dois. Das variações de cor da Flá BB. De um certo modo, com a Flá BB dentro do jogo, você meio que vai tá caçando um pouco de shine também dela, né? Porque ela tem tanta forma diferente, tanta cor diferente, que parece que é shine. Só não tem o brilho. Mas parece que é shine. Não tem o brilho. Mas parece que é shine. Se é que você me entende. E a gente vai falar também da Florges agora. Vamos direto falar dela. Porque ela é um Pokémon que... Quando eu fiz um vídeo falando da região dela. Falando dos melhores Pokémons. Eu coloquei a Florges como um dos Pokémons pra você esperar. E eu explico porquê. Embora ela não tenha aí o charme lá, o encantar, durante essa fase do jogo. Ou pelo menos dentro do código. Na real, eu não sei nem se ela aprende. Eu teria que ver se ela aprende ou não. É um Pokémon um pouquinho mais puxado nesse sentido pro PVP. Então eu acho que ela vai ser um Pokémon importante na Ultraliga. Porque se você ver os status dela, se ela aprendesse o encantar, seria interessante até pra PVE. Que a mulher veio bem forte, né? Bem equilibrada também. Esse aqui é o CP do level 50 dela. 3.657. Então ela é um Pokémon que vale a pena. Entendeu? É um Pokémon que vale a pena. Até pra PVE também. Você pode não ter o encantar. Pode não ser o melhor tipo fada. Mas com esses status aqui, ela é bem equilibrada pra você poder ficar usando o Moonblast. Caso você precise de um Pokémon tipo fada pra completar time. Sei lá. Você tem lá o Togekis. Você tem lá a Gardevoir. Aí você tem um outro Togekis. Aí você tem uma outra Gardevoir. Aí você pode ser de mais um. Aí você pode colocar Flordes pra poder ajudar a completar o seu time. Porque não são status pra serem ignorados no PVE. E no PVP também é um Pokémon que tem acesso a movesets bem interessantes. Chicote de vinha. Carrega energia rápido. Tira bastante dano. Tem acesso ao Psíquico. E ao Moonblast, que é Explosão Lunar. É bem legal. Você também pode fazer com Razor Leaf também. Caso você queira um dano no tipo rápido. E pra um Pokémon que tem os status dela de ataque. E a defesa que ela tem, ela é um Pokémon a se levar em consideração, sim. Pode não ser o melhor. Até porque ela não tem movesets um pouco mais rápidos aqui de carregar. Mas, ao mesmo tempo, você ter um Psíquico. Você ter um Moonblast aqui pode significar muita coisa. Tipo, um Psíquico pra counterar veneno. E o Moonblast pra counterar lutador. Você já vai counterar lutador na sua tipagem. Sem ter a fraqueza do tipo Psíquico em si. Como, por exemplo, a Gardevoir tem. Então, ela é, como ela é um tipo fada puro. Você já sabe que veneno e metal são as fraquezas únicas dela. Então, é bem forte. É um Pokémon bem forte. Com um dano bem grande. Baseado nos status que ela tem. Então, fora de defesa também. Ela aguenta algumas porradas também. Embora ela não tenha muito HP. Ela tem, sim, status que seguram esses movesets que ela tem. Então, você pode fazer várias flordias diferentes. Caso você for jogar com ela. Dentro do PVP. A liga que eu acho que ela vai se encaixar melhor vai ser a Mestre e a Ultra. A Liga Mestre ainda é um pouco menos. Porque eu acho que é um jeito de você counterar, por exemplo, o Zarude. Que é um Pokémon que ficou bastante forte na Liga Mestre ultimamente. Então, ela vai servir pra isso. E na Ultra, ela vai ser, sim, um counter interessante quando você pensar em Swampert, por exemplo. Então, é um counter interessante pra você pensar no Swampert. Ao mesmo tempo que você pensa num counter do tipo lutador. E aí, você só vai se preocupar mesmo com a Niddle Queen e com o Melmetal. Que pode aparecer de alguma forma. E o Melmetal mais ou menos ainda. Porque, embora o Melmetal seja um tipo metal. É raro você ter a tipagem metal nos ataques dele. É raro você ver, por exemplo, o Melmetal na Liga usando com Flash Cannon. É muito raro de acontecer. Mas pode acontecer, né? E aí, um counter dela na Liga Mestre que vai ser o Dialga. De uma certa forma, o Dialga. E da outra forma, o Metagross vai ser o Pokémon pra... O pior Pokémon pra ela poder encarar. Vamos dizer assim. O Dialga, eu digo, precisa fazer a simulação pra saber como que vai esse match de Dialga com ela. Mas ela é um Pokémon muito forte. Principalmente pra PVP. E útil pra PVE. Caso você for fazer, completar um time. Eu não consigo ver, eu não consigo encaixar ela num time tipo como Pokémon principal. Mas pra completar um time de tipo fada, caso você precise pra uma raid do tipo dragão, por exemplo. Ela é um bom complemento. Ela não é um Pokémon que se joga fora. Então, a Florders é sim um Pokémon pra você... O Flabebê, né? No caso. É sim um Pokémon pra você farmar pensando em todos os estilos de IV. Pra PVP, pra PVE, se você não joga PVP e correr atrás do 100%, um sortudo 100%. Ela é um Pokémon legal. Então, é um Pokémon importante pra você ter na sua conta por vários motivos. Então, ela vale a pena. É God. E é isso pro vídeo de hoje, amiguinhos. Muito obrigado pela sua participação. Manda outra cartinha no vídeo que vem. Quem sabe você ganha um prêmio, que é um carro zero. Brincadeira. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela servem pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição, principalmente no Twitter e Instagram, onde eu mais interajo com vocês. E vamos ignorar a cama bagunçada. Humildes. Um big beijo, guys. Até o próximo vídeo. Tchau.